Então, Pamis, tudo bem com você? Tudo bem. Olha só, mais uma vez que eu be old no canal, olha que delícia, que beleza, a galera tá gostando muito, a gente tá se assustadíssimo com o número de visualização, cara. Pois é, muita gente, meu Deus. Então, obrigado mesmo, beijo na boca de cada um de vocês, com muito amor. Então, Pamis, olha só, a gente tá muito perto de uma fronteira, ali na frente. Exato. E a gente quer encontrar o bioma da lava, porque, como vocês sabem, a gente tá indo atrás desesperadamente do bioma da lava. Então vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos, estamos no caminho. Sem perder mais tempo, sem... Olha o pinguim. Oh, pinguim. Pena que não dá pra pegar, né? O pingo. Pingo. Lembra do pingo? Que fazia... Um desenho de massinha, né? Sim, sim. Tu lembra? Eu lembro. Caraca, esse tu lembra? Esse é o desenho mais aleatório que tem o pingo. A gente sempre fala sobre o desenho nessa série, não sei, não sei porque que volta... Pois é, né, porque é desenho, né? Volta a repetir. Porque os bichinhos parecem desenho, assim, ó. Porque tem um Yoshi aqui também. Eu acho que, Pamis, porque esse jogo eu jogava quando... Mais perto da minha infância, não bem da minha infância, mas... Mais próximo dela. E aí a nostalgia de jogar ele de novo é show de bola. Mas você lembra de desenhos, infância? Exato. E a gente conquistou... Eu acabei nem falando isso pros inscritos. A gente conquistou o primeiro lugar na página do YouTube... Quando alguém pesquisa por Cube World, sabe? E isso é uma conquista muito legal. E graças a vocês que pararam pra ver o filme, não a série... E curtiram, né? Deram like e isso fez a gente ser ranqueado muito legal no YouTube. Então, poxa, só obrigado mesmo, só obrigado. E agora a gente vai andando em direção à fronteira pra ver se a gente acha o bioma da lava. Estamos pertos. Quem sabe, né? Neve, lava, tudo a ver, né? Exato. Então, antes de chegar ali, Pamis... Eu quero falar que o João H.M. Ele falou que é novo, mas tá amando a série. E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas gostando, assim, tanto da nossa série. Acompanhando e se inscrevendo no canal por causa disso. É, por causa do que eu vou. Então, beijão, João. E ele também comentou logo abaixo que ele queria... Ele queria ser o Yoshi. É isso mesmo. É o Yoshi? É isso mesmo? Sim, sim, ele é isso mesmo. Ele queria ser o Yoshi. E por isso que já estamos montados aqui nele, inclusive. Pois é. E, Pamis, vai eu ou você dar o nome de João para o Yoshi? Pode ser você. Então, vai eu. João, você ganhou o seu lugar na série com barra pet, na barra name pet. E eu simplesmente, sem acento, João H.M. João H.M. Pronto. Meu Yoshi agora se chama João H.M. Pamis, a gente tá muito próximo da fronteira. É agora que a gente vai descobrir. Eu, você e o João. Eu, você e o João. É isso mesmo. Bora, então. Bora, 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 bora. Vamos, vamos. Estamos bem perto. Então, vamos continuar aí. Fronteira ainda falta bastante. Já peguei minhas Adelta aqui e tal. E, gente, eu sei que tem bastante gente comentando e querendo ajudar a gente, mas explicando sobre bug, tá? É, tem bastante. Então, bug a gente não faz, tá? Eu não me sinto à vontade fazendo. É, a gente prefere ir mod mesmo. É, o mod, mod. Eu gosto de coisas assim que eu não me sinto atrapaceando, sabe, Pamis? Tu tá indo pro lugar certo, Pamis? É pra cá, não é pra cá? Tu tá indo pro lado errado, Pamis. É aqui, ó. Tu tá indo pra cá? Não, a fronteira já tá aqui, já. Tô vendo os pontinhos da fronteira já. E tudo que parece que eu tô atrapaceando eu não gosto. Então, eu não uso bug do jogo pra vantagem minha nenhuma. Caso você goste muito de ver bugs, eu recomendo o canal do Mazotto. Mazotto mostrou vários bugs. Sempre apresenta novos, etc. Se você der uma pesquisada do Mazotto no YouTube, você vai achar. Se eu lembrar, eu vou botar na descrição, mas o Jeremy não lembra. Vai lembrar, vai lembrar. É, a fronteira é aquela coisa de sempre, né? Não, mas pode ser diferente, Pamis. Será? Começa assim? Às vezes é só a pontinha floresta. Eu acho difícil, hein? Eu acho fácil, fácil, fácil. Tá muito cara de... Eu acho bem difícil. Floresta. Bem fácil. Não, não. Bem difícil mesmo. Não, não. Difícil, difícil. Fácil. Só que não. Fácil, difícil. Bem difícil mesmo. E aí? É floresta mesmo? Sim. É. Normal. Né? Coisa mais tristeza, né? Não tem outra fronteira aí do lado, não, né? Aí tá longe. O que que tá longe? Fronteira aí. Outra fronteira. Vamos... Vamos... Deixa eu olhar aqui. Será? Não, a gente tá bem... Ah, não. Mas é uma fronteira que a gente já viu. É, né? Só mais pra baixo daí. Então vamos indo pra cá, Pamis. Isso aqui, ó. Vamos, né? Pra ver a próxima fronteira. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe é agora. Vendo fronteiras aqui. Ô, a gente sempre tá... Tá vivendo várias fronteiras. Olá. Olá. Eu vou ser o Joãozinho. Você com esse arco aí, que tem umas folhinhas. Ah, tô muito feliz de ter um arco finalmente, cara. Tô muito feliz. Eu queria ter um arco na vida real. Ainda quero. Ainda é um objetivo na minha vida. Você vai ter. Ainda quero ter um arco. Ficar brincando. Pô, sério. Eu tenho um terreno aqui lá atrás que dava pra fazer um... Um torneio de arco e flecha ali, que seria... Uma delícia. Mas eu não tenho. Só tenho no jogo e já tô feliz no jogo já. Tá bom, né? E já. Pô, você me pergunta pra gente bastante. Qual é o canal que a gente mais assiste, assim, BR? Tu tem algum canal que tu assiste bastante aí, Pô? Não, são vários, assim. Não tem um específico. Mas de jogo, de jogo. De jogo? Eu acho que é o rato que eu assisto mais, assim. Não tem tanto de jogo que eu assisto. É, o rato a gente assiste bastante. Eu gosto muito de assistir vários, né? Eu assisto bem mais jogos que a PAMS. A PAMS gosta muito de variar também. Ela gosta de... Ela varia, varia. Bastante. Tem época que ela assiste bastante de jogo. Tem época que ela assiste bastante de vlog. Tem um pouquinho de tudo. Eu já peguei ela assistindo várias lives da Kefra. Assisti uma só porque ela não faz mais daí. Exato. Ela tá diferentona daí. Sim. Eu gosto bastante de assistir Carbohal Space Program em vários canais. Eu também adoro, só que não. Eu assisto muito canal gringo, etc. Eu assisto bastante o PewDiePie, né? É. Que, segundo o YouTube, ele é o maior YouTuber do mundo, né? Mas isso não é verdade. Não. Sabia que não é verdade? Não. Então, olha só. Pode ser o PewDiePie, pode ser o Rato Borrachudo, pode ser a Kefra. Nenhum desses é um YouTuber tão bom quanto a gente, segundo o canal Administração Admin, que falou que a gente é o melhor canal do mundo. Sabe de tudo. É isso mesmo. É isso que vale. Isso é o... Ele tá prevendo futuro, isso aqui. É o que é. É o que é. Tá prevendo futuro, é isso. É o que é. É o que é mesmo. Ele falou que é o melhor canal do mundo, a gente acredita, então... Então é. A palavra dele é o que eu acredito. Então é isso aí. É o melhor que o PewDiePie em 2017. Com certeza. Um beijo pra você, a Administração Admin, com a logo da... É, a Administração ali. O curso de Administração, então... É o que é. Se ele diz, é o que é. E agora? Estamos na fronteira? Ah, vou morrer já, ó. Tô pega, tô pega. A bruxa, né? Mas não tá lançando laser, tá lançando fogo. Eu tô bugado, meu Yoshi sumiu. Ele morreu e eu tô sentada. Nossa, cara! Uh, bruxaria! A bruxa me atacou, né? Fez uma bruxaria comigo. Cara, como que ela mata o Yoshi embaixo de você e ele... Eu tô incrível. Eu tô incrível. Eu preciso de pet. Pra que pet? Agora voltou, é. Agora voltou. Agora voltou. Agora tá tudo certo. Cara, isso aí foi sobrenatural mesmo, cara. Muito. Aquela musiquinha de sobrenatural, né? É, musiquinha do alienígena. Como é que é? Ai, não sei imitar, não. Canta, muito. Da minha cabeça eu sei, mas... É, é, é. Mas consegui imitar, não consigo. Olha o Lemombito aí atrás de ti. Eu vou matar o Lemombito. Não quero o Lemombito pra mim. Então eu vou matar pra ver se ele dropa um sucesso. É agora. Eu quero, eu quero. Nada, né? Cadê? Quem é essa mulher aí? A chatona. O que que tem pra dizer pra mim? Cília. O que que ela diz? Fala comigo, Cília. O que que você fala de mim? Ó, eu não gosto... O que que ela não gosta de? De... Wiking. Não sei o que que é Wiking. Eu prefiro Calvogar. Eu não gosto de Wiking. Então tá, querido. Vai lá, Calvogar, vai. Gente, o que que é Wiking? Alguém sabe me dizer o que que é Wiking? Nos ajude. Vamos pensar que é caminhada. Não gosto de caminhar. Eu prefiro Calvogar. Vamos pensar que é isso. Pode ser, né? Não acreditar, né? Beleza, ainda falta 10 milhões de anos pra fronteira, Poms. Ah, mas só um pouquinho só, né? Não sei nisso. A aventura aqui. Eu, você. Descobrindo coisas, né? O João. Sou João e meu Yoshi. Deixa eu quebrar esse bustzinho pra ganhar umas madeira, que eu ainda quero fazer umas armas mais boladas. Tu tem bastante alma de chefão aí, né? Pra botar na tua... Tenho, tenho. No teu cajado. Poms, uma coisa que é interessante, que eu recomendo a gente começar a prestar mais atenção em caverna, porque se a gente achar um script lendário, a gente vai precisar de diamante pra fazê-lo. É, né? É, e por isso que era legal a gente começar a focar em achar as cavernas, achar diamante e xablau. Vou matar isso aqui tudo. Quem sabe eu consigo. E esse que taca um flash aqui, ó. Ah, eu queria um pet desse pra atacar a flecha de longe. Vai que dá, né? Só que não. E aí, é pra lá. Ó, Poms, eu vou em direção a uma quest que tem bem lá na fronteira. É verdade, né? Vamos lá, qualquer coisa a gente faz essa quest. Exato. Mas é bem lá na fronteira, bem, tipo, bem. Bem lá. Ó, cole. Cavalo. Eu quero um cavalo também. Pois é, pois é. Não tem um item pra tomar cavalo não. Vou pegar umas vacas bem grandes. O que é pra tomar cavalo mesmo? Lembra, Poms? Não lembro. Ó, eu tenho um coquetel de cogumelo, pô. De cogumelo não, de morango. O que é que eu posso fazer um coquetel de morango? Strawberry Cocktail. Não faço ideia, hein? Se eu nunca vi. Coquetel de morango, eu não sei. Se alguém souber, quiser comentar, eu fico feliz. Eita. E eu... Ó, eu chego a caverna, Poms. Entre. Eu tô muito feliz de a gente conseguir, em todo vídeo, pegar comentários de pessoas diferentes, cara. Né? Isso é sério. Isso é totalmente fora da realidade desse canal, cara. A gente é um... Isso é muito bom. A gente sempre foi um canal pequeno, assim, que os nossos inscritos são muito fiéis, assim, são os mesmos inscritos. E agora tá vindo um monte de gente nova, cara. Pois é, isso é incrível. Isso é legal. Porque continue assim. E aí, vindo pras lives, né? Que tá todo domingo. É, sempre tem. Papá, pipi. Ó o Pokémon aqui, ó. Pokémon? É, esse cara de pedra que chama Pokémon, que parece Pokémon que eu não sei o nome. Eu levo, levo. Também não sei o nome. Pokémon de pedra, pronto. Pokémon de pedra. É o bruxa. É isso mesmo. Ih, vai morrer. Não, eu fugi. Eu nem vi. Talvez até fosse amiga, porque eu acho que foi muito suspeito isso. Cavalo. Vou matar o cavalo, só pra... Vai que ir, né? Eu acho que o bicho que mata não dropa o próprio food dele, né? É o outro. Na real, eu podia dar uma olhada na wiki, como é que consegue. Deve ter algumas dicas lá em bioma. Pra pegar o pet. Tipo de bicho. Que mais tem probabilidade. Depois eu vou olhar. Vou correr dos insetos. Porque eu queria muito um crocodilo, na verdade. Eu queria pet de crocodilo. Pois é. A gente viu uma vez só. A gente viu o crocodilo, mas pet de... Pet food do crocodilo. A gente só viu o crocodilo. Nem sumiu. E uma vez só ainda. Isso, lá no oceano. É. Mas se a gente desse um rolê forte no oceano, a gente ia achar... Ó, mais caverna aqui. Silve. Achei um pouquinho de silve. Uma mini caverna, né? Que eu já saí dela. É, eu também achei uma mini caverna. Quando você vê, ó, já saiu. É, daí, daí é ruim, né? Fiquei triste, né? Aqui também achei esmeralda. Opa! Tava precisando de esmeralda pra fazer alguma coisa que eu não lembro mais. É verdade. Mais esmeralda aqui. Então dá uma coisinha melhor pra esses esmeralda. Essa caverna tem que acreditar a funda. Tô acreditando nela. Ih, vai achar diamante aí, ó. Não, já acabou. Ah. Acabou já. Só com o desencargo, deixa eu botar uma bomba aqui. Vai que dá bom, né? Nossa, cara. Olha que fundo que fez o buraco aqui. Tá indo pra baixo aí. Cara, eu tô preso. É isso mesmo? Ah, eu posso escalar. É isso, você não consegue? Não, esqueci que eu posso escalar. Não consegue, né? Mas ele cava bem legal aqui. Você tá mastando bicho. Eu tô explodindo porque eu ainda tenho esperança de achar um secreto, assim. Não, mas não, acabou. Esperança é a última que morre, né? É, mas não eu. Eu sou o primeiro. A esperança morre depois. Eu vou morrer antes. Nossa, eu sou o primeiro a morrer. É o contrário da esperança último que morre, ou o lobo é o primeiro que morre? Tá bom, mas na verdade, vamos voltar o vídeo quando a gente chegar lá, perto? Vamos, né? Acho que é melhor, né? Tem muito caminho aí pela frente. Tem, tem muito caminho aqui. Então, antes de... Treta, treta, treta. Olha, tretando muito louco aqui, hein? Tem? Eu não tô vendo. É o mole chefão. Ah, molão. Chefede, assim. Esse é o molão. Molão. Não o mole. É o molão. Tô pegando os ferrinhos aqui. É uma mola bem grande. Mas então, antes de eu fazer aquele cortezinho maroto, tá, pô? Quero ler um comentário do Miguel RX. Um beijo pra você. Salve, Miguel. Um beijo, Miguel. Ele falou assim, casalamente, chama o Coisa de Nerd e o Monarque. Um beijo pra você. Um beijo pra você. Tá bom Tá bom Parece muito Sério? Parece muito Parece muito, hein Caraca, Pâmis Não vou nem olhar Só vou indo Só vou indo Tá, para aí Deixa eu chegar em ti aí, Pâmis Mas espera você então Parece muito, hein Só dei uma olhadinha no mapa ali Caraca, Pâmis Ai, que nervoso Ai, que tá dando ruim Ai, que tá dando bom Ai, que tá dando ruim Esse aqui é mais pesado, né Que é mais, né Mais difícil Mas isso aí não tem problema A gente achou É hoje, hein Sério, Pâmis? Será que é mesmo? É parecido Vou esperar você chegar aqui, velho Tá, eu tô em outra direção E com o máximo de velocidade que eu posso Pera aí Quando chegar a gente volta Pronto, Pâmis Cheguei em ti Chegou? Cheguei Pâmis, cara É o bioma É sim Olha ali, gente Finalmente Finalmente, gente Finalmente, cara Finalmente Meu Deus É hoje mesmo Morre, gol Sai fora Não quero saber de gol Vamos voar Pâmis Sério, tava pensando Até que era mito, cara Meu Deus Existe A galera teve que falar pra mim Que não era É real Agora a gente tá chegando Nele mesmo Pâmis Finalmente vai haver Um monte de monstro novo Ah, não Sério 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 Eu não vejo a hora Pra gente entrar E ver as dungeons Mas isso vai ficar Mas isso vai ficar Para o próximo episódio Que sacanagem E até aproveitar Nesse meu pedido Vai que eles realmente vê Tem uma chance Tem uma chance Sem remota Pequena E quase nula Pode ser, né Vai que a gente tem sorte Vai lá no último vídeo deles E ache meu comentário E dê um like Então tá, pô Vamos fazer mistério Super mistério Agora pro Bioma da Lava Vamos descobrir Até pra gente, na real A gente nem faz ideia O que tem Sim, a gente também Tá muito curioso Tô vendo um humano lá Chama o humano Vamos ver como é que é o humano O humano é a mesma coisa O humano é amigo Não é a mesma coisa Esse aqui Olha quem tá convertido Olha só Ah, verdade É do mal Ele diz que gosta do meu nome Pense nisso Ih, olha Durma com isso Durma com isso Tá, pô Então vamos encerrar logo Que eu tô morrendo de vontade De ver o próximo episódio Então muito obrigado A todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais Sacanagem Deixar os outros peram Maldade